Olá e comercizeiros, adivinha quem que aumentou as taxas para vender? Claro, nosso amigo Mercado Livre, galera. O seguinte, ai meu Deus, acabou de sair aqui, então estou recebendo essa notícia em primeira mão aí. Alteração nas políticas, taxas, frete, enfim, tudo aí do Mercado Livre. Dependendo de algum caso, pode ser uma notícia até boa, mas na maioria vocês vão ver que não é não. Então é o seguinte, se você gosta de tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, notícias de aumento de tarifa em primeira mão, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Rola a vinhetinha, bora lá, vê o que vai mudar aí a partir de agora no Mercado Livre. Então galera, se você for aqui nos seus anúncios, vai ver que é a partir de 3 de julho, ou seja, temos 20 dias para nos readequar aí, porque hoje é 13 de junho, atualizaremos os custos de venda e os serviços de envios. Como objetivo, aí vem o que é lero lero, né? Como objetivo de manter o melhor serviço que oferecemos, além de considerar o contexto, parará, parará, é sempre a mesma coisa. Então vamos lá e vamos ver as atualizações nos custos. Blá, 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 blá. Vamos lá. Só para os produtos da seção supermercado. Aqui que parece que é a coisa que ficou melhor. Em vez de pagar o custo fixo adicional de R$4 por cada produto vendido, com preço menor de R$1,99, você vai começar a pagar um valor entre R$1 e R$4, dependendo do preço do anúncio. Assim, os produtos mais baratos terão um custo fixo mais baixo que os mais caros. Eu acho que primeiro que faz todo sentido, né? Porque se você colocar R$4 em todo produto de supermercado, né? Leite condensado, lata de milho, esses trem, estavam inviabilizando o negócio, né? Então eu, quando vi essa taxa, já falei assim, não, isso aqui vai inviabilizar o supermercado. Provavelmente eles sentiram isso e estão voltando atrás. Então aqui, se o preço for entre R$5 e R$30, você paga R$1. Se for entre R$31 e R$50, você paga R$2. Se for entre R$51 e R$1 e R$1 e R$199, você paga R$4. Eu acho que essa parece que é a única mudança boa aí, mas só atinge quem vende no supermercado. E pra mim, acertou o Mercado Livre, porque R$4 para o produto de supermercado, lata de milho, pacote de feijão, esses trem, não fazia nenhum sentido, né? Bom, agora vamos para as partes ruins que atingem todo mundo. Aqui é mais, essa parte boa, essa para a galera do supermercado. O custo fixo por unidade vendida será de R$6 ao invés de R$5,50. E continuará sendo aplicado aos anúncios abaixo de R$79. Só para a gente relembrar, galera, eu pus até um vídeo que eu fiz aqui. Aumento das tarifas para vender no Mercado Livre em 2023. Novo custo a partir de 16 de janeiro. Então, não vai fazer nem 6 meses, que era 5 e passou para R$5,50. E agora, de R$5,50, já passou para R$6,00. O céu é o limite, viremos, daqui a pouco é R$6,50, R$7,00, a gente já sabe como é que funciona, né? Esse custo será adicional do custo por venda de categoria, como já ocorre atualmente, tá? Lembrando que livros continuam isentos do custo fixo por unidade. Então, na prática, o R$5,50 virou R$6,00 para produtos abaixo de R$79,00. Atualizações no Mercado Livre e Mercado Shops. Atualizamos as tarifas das suas vendas que oferecem frete grátis no Mercado Livre e Shops. Ou seja, para quem vende no Mercado Livre aí, eu não vou falar de Mercado Shops aqui não, galera. Quem tiver Mercado Shops, entra aí depois e lê. Vou comentar aqui só o Mercado Livre. Aqui, isso aqui é interessante. Aumentando o custo para algumas faixas de peso e reduzindo para outras. Já que para ficar mais justo, também mudamos a forma de calcular o peso. Você continuará tendo até 50% off com a sua reputação. Então, é o seguinte, galera. Vai aumentar o frete. Resumindo, é isso aqui. Aumentamos o frete. Só para você ver que os novos custos, galera, são esses aqui. Vamos pegar aqui como exemplo. Quem quer loja oficial, Mercado Livre ou Reputação Verde? Se você não está com a Reputação Verde, você está ferrado de qualquer modo. Então, vamos pegar aqui quem é Mercado Livre e Reputação Verde. Então, por exemplo, até 300 gramas, 18,95. Lembrando, galera, que eu também, nesse vídeo que eu falei, deixei até aqui no lugar, já tivemos aumentos do frete em janeiro. Se eu voltar aqui um pouco no vídeo, vocês vão ver como era antes. Então, por exemplo, até 500 gramas era 17,45. Isso aqui, até o final do ano passado. Depois, passou para 18,50, até 500 gramas, está vendo? E agora, vai para 18,95. Aumentou um pouco. Esse é bom ver faixa por... Ah, não, desculpa. 19,45 até 500. Porque antes não tinha essa faixa. Mas aí, comparando. Esse aqui começou em janeiro. Então, o 18 passou por 18,95. O 18,50 passou para 19,45. O 20,50 até 1 quilo passou para 21,45. 2 a 5 quilos. 26,45 era. 2 a 5 quilos. Ah, não. Porque aqui... Ah, porque ele pegou uma faixa aqui. Antes era 2 a 5. Aqui que ele está falando que pode ter diminuído. O 2 a 5 era 26,45. Se for 2 a 3, 22,95. 3 a 4, 23,45. 4 a 5, 23,95. E aqui antes, era 26,50 de 2 a 5. Então, assim, é verdade. Diminuiu aqui, galera. Então, desconsiderem o que eu falei antes. Para essa faixa de peso aqui, aumentou. Até 2 quilos aumentou. Até 2 quilos aqui estava 21,45. Agora, de 2 a 5 quilos. Para mim, que invento ferramenta, é até bom isso aqui. De 2 a 5 quilos. Ele abaixou mesmo, galera. A gente pagava de 2 a 5. No meu caso aqui, 26,50. Isso aqui é para quem é do Sul e Sudeste. Pagava 26,50. Vai cair para... Se for até 3 quilos, 22. Se for até 4, 23,45. Se for até 5, 23,95. A partir daqui, eu acho que não muda muito. Deixa eu ver. 5 a 9. Agora é 40,95. 5 a 9 era 39. Então, realmente, nessa faixa de 2 a 5 quilos, caiu um pouco a faixa sim, tá, galera? Agora, no resto, que eu tinha conferido tudo, não caiu. Eu comecei a conferir aqui. Foi conferir depois. E, enfim, está corrigido aí o que eu tinha falado de errado. Realmente, em algumas faixas, melhorou. Aqui, vamos ver aqui. Por exemplo, de 3 a 17. Antes era 6,8. 3 a 17. Agora é 71. Então, aumentou aí. E, realmente, para a faixa de 3 a 5 quilos, deu uma melhorada. Mas, tem uma coisa aqui que é importante todo mundo ver. Que é o que nós vamos falar agora. O que vai acontecer de produtos de 3 a 5 quilos, tá? Que é onde o frete realmente baixou. É aqui em cima, galera. Aqui está a tabela que eu estava olhando. E aqui está aqui. Em 3 de julho. Aqui, 3 de julho também. Além de atualizar os custos para oferecer frete grátis. Que é esse que eu mostrei. Que aumenta, né? Boa parte das faixas, menos 2 a 5 quilos. Que está diminuindo. Vamos alterar a forma de calcular. Por quê? Porque agora... Vamos ver aqui. Ver novo cal. O que é que rola, galera? Tem uma coisa que chama peso volumétrico. Como é que funciona? Você vai pegar as 3 dimensões. Igual está aqui. Largura, altura e comprimento. Suponha que seja 30 vezes 20 vezes 12. Multiplicou e divide por 6 mil. Ele vai te dar um negócio que chama peso volumétrico. Eu já sempre calculo isso. Apesar de que ferramenta não é um produto que dá muito peso volumétrico. E eu sempre já cadastro no meu sistema o peso como maior. Entre o volumétrico e entre o peso real. E o que vai mudar aqui agora? Até então, o Mercado Livre usava como peso base 5 quilos. Quer dizer que ele só calculava o peso volumétrico para produtos que tivessem mais de 5 quilos. E a partir de 3 de julho, ele vai usar o peso volumétrico para produtos acima de 2 e 5 quilos. Que é a mesma faixa de preço que ele diminuiu o valor. Ou seja, produtos de 2 a 5 quilos é onde vai ter alteração. Porque a partir de agora, esses produtos, ele vai fazer a cubagem. Que é essa conta dividida por 6 mil que eu fiz aqui junto com vocês. Se o peso volumétrico for menor ou igual a 2 quilos, use o peso físico do seu produto. Ou seja, se o peso volumétrico, essa conta que eu fiz aqui, for menos de 2 quilos, vai valer o peso do bruto. Se o peso volumétrico for maior que 2 quilos, vai valer o valor real do peso da embalagem, do seu produto embalado. Então, vamos simular outra aqui. 30 vezes 30 vezes 30. Esse deve dar peso volumétrico. Então, deu 27 mil dividido por 6 mil, 4,50. Então, se você tiver um produto de 1 quilo em uma embalagem que é 30 por 30 por 30, você vai pagar o frete de 4,50 e não o frete de 1 quilo que seria do peso. Ficou claro, galera? É isso que vai mudar. Agora, ele está dando um exemplo. Peso físico, 3 quilos. O volumétrico, ele calculou as três dimensões, dividiu por 6 mil, deu 5,36. Nesse caso, o peso volumétrico é maior. Vai calcular. E o valor que vai ser usado para o valor do frete é o peso volumétrico, que é 5,36. Observação. Se você enviar mais de um item na mesma venda, deve calcular o custo do frete dessa unidade multiplicado pela quantidade de unidades que serão embaladas. É, isso aqui a gente sabe porque ele cobre o frete, não é pelo volumétrico. É aqui que ele ganha. Então, por exemplo, eu tenho um produto que o frete é 20 reais. Às vezes é um produto levinho. Aí eu vendo dois, o frete teoricamente não aumenta para mim, mas eu pago duas vezes. Isso já acontece e vai continuar aqui. É aqui que ele ganha muito. Então, aqui nada mudou. O que mais mudou? E agora para o full. Aí não é 3 de julho, é 10 de julho. Então, vai dar praticamente um mês aí. Atualizaríamos a forma de calcular o custo de envio pela coleta domicílio, ou seja, a coleta que busca aqui. Além de considerar o volume do envio, vamos levar em conta também a distância ao centro de distribuição. A gente que é de Belo Horizonte já se ferrou porque o centro de distribuição é extrema, que fica em Minas Gerais só por questão tributária, né? Porque, na verdade, ele é praticamente uma cidade de São Paulo, né? E a partir de 10 juros... Ah, isso aqui é legal. A partir de 10 juros você não paga mais para retirar ou descartar produtos que não estão aptos à venda, que é a questão das devoluções, galera, que a gente, quando veio aquela questão agora dos produtos do full retornar para o full, a gente estava na dúvida como que ia fazer e agora ficou claro aqui que você não vai pagar mais para retirar ou descartar. Além disso, vamos atualizar os custos de retirada e descarte do resto das unidades. Aí, cara, o descarte é difícil, né? Porque fala para o metro cubo que aqui é difícil da gente analisar. Mas os novos custos de envio por coleta a gente consegue analisar. Por quê? Porque ele tem um calculador aqui, simular novos custos de envio por coleta. E aí você pode calcular com a metragem cúbica quanto que vai ficar. Aí a gente usa nossos envios anteriores para fazer isso. Então você vem aqui em resumo, gestão de envio full. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, que eu paguei R$ 75,77. Vamos aqui em ver detalhes? Lá embaixo ele me dá aqui, qual foi o cubagem? R$ 0,47 m³. Então vamos simular quanto que ficaria esse aqui agora. R$ 0,47. Então R$ 117,04, sendo que eu paguei R$ 75,70. R$ 117,04 menos R$ 75,70, dividido por R$ 75,70, 54% de aumento, galera, nesse caso. Jesus amado! Vamos pegar uma simulação e ver se esse percentual aqui mantém. Vamos pegar uma que foi mais barata agora. Espera aí. Vamos pegar uma mais baratinha aqui. Vamos ver essa aqui, R$ 51,24. Deu 0,56 m³. 0,53 m³. Vai passar para R$ 78,44. Foi R$ 51,24. R$ 78,44 menos R$ 51,24, dividido por R$ 51,24. R$ 54,00. Está vendo? Então aqui simulando para mim que moro em Belo Horizonte e moro do profundo extrema, está dando um aumento de R$ 54,00 em média. Vamos pegar mais um para simular, ver se o número é esse mesmo. Vamos pegar esse aqui que ficou mais caro aqui. R$ 95,43. R$ 1,36. Vamos jogar lá R$ 1,36. R$ 148,17. R$ 148,17 menos R$ 95,43, dividido por R$ 95,43, 55%. Então no nosso caso aqui, você vai ter que simular a sua aí para ver. No nosso caso, aumentou míseros 50% o valor para envio para o full. Não que eu ache caro, mas 50% é um aumento relevante. Então para retirar, com certeza também aumentou. É difícil de simular aqui porque eu acho que eu não mostrei isso no meu último vídeo para a gente comparar os valores ali para retirar. Galera, e é isso aí, cara. Então, recapitulando tudo aqui. Abaixo R$ 79,00 vai passar para R$ 6,00 a taxa que era R$ 5,50, sendo que em dezembro era R$ 5,00 e já tinha aumentado em janeiro. O custo do frete vai aumentar, exceto para produtos entre 2 e 5 quilos que ele vai diminuir. Porém, ele vai fazer a cubagem. Então fique atento com isso que você vende produto leve, porém grande. Seu frete vai ficar mais caro porque ele vai cubar. E a questão de envio do full aumentando consideravelmente pelas contas que eu fiz aqui e simulei para vocês. Eu acho que depende. Se o cara mora em extrema, talvez tenha ficado o mesmo preço. Para quem é de São Paulo e manda para o full de São Paulo, também talvez não tenha alterado. Depois você simula e me conta no campo das perguntas. Agora, para quem é do interior de São Paulo, com certeza também vai piorar isso aí. Beleza, pessoal? É isso. Mais uma vez. A gente não tem descanso mesmo. Eu nem acabei de arrumar os meus preços que subiram as taxas da Shopee. Já tenho que arrumar agora os do Mercado Livre. Sabe o que é louco, galera? R$ 0,50. Eu te garanto que 80% dos vendedores não vão mexer no preço. Ah, não, R$ 0,50 vai absorver na margem. E aí nossa margem só vai cada vez diminuindo mais. Reprecifiquem, galera, porque o frete também tem muita coisa aí. E vamos ver o que vai dar. Essa questão do frete. Está tendo muito problema de frete. A galera reclamando. Eu mesmo estou tendo. Eu cadastro um produto no prêmio e outro no clássico. Um fica quase o dobro do frete do outro. Não faz nenhum sentido. E tem que ficar pedindo lá para mudar. Quem vende no Mercado Livre sabe do que eu estou falando. Beleza, galera? Essas são as informações aí. Desculpa, o vídeo não ficou nem bem preparado. Porque eu acabei de ver que soltar aqui em primeira mão. Já fazer os comentários. E é isso, galera. Conta aí o que vocês acharam. Vocês acham que vem mais ainda ou acabou? Veremos.